Valeu, gente. Mania, Cus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como está tudo bem? Então, um outro Samsung de 11ª geração aqui, começou a pintar, ó. Tá? É o outro modelo igualzinho, MP550 XDA também, da 1ª geração, não está ligando nada. O último caiu água, não ligava nada, né? E consegui trocar o pedal problema, eu sei qual é o pedal problema que usa ele, né? Nesses aqui agora. Vamos ver qual é o resultado desse aqui, se vai ter recuperação ou não, né? Espero que eu não tenha mexido em Bios, não tenha feito nada de errado, porque isso aqui veio de assistência técnica, né? Espero que eu não tenha mexido em Bios, essas coisas assim, tá? As máquinas são difíceis de dar problema de Bios, são raros gravar Bios, ser nova aqui e ser isso, tá? É muito difícil. Então, vamos tentar reparar essa máquina e ver se vai dar certo. Mas antes, o de sempre, né? Faz o de sempre, já deixa o like, ativa o sininho, faça o comentário no final do vídeo aí, quando acabar. E virem no canal também, se é possível, tá? Que leva a máquina, manda a máquina pra gente, o link na inscrição do vídeo. A gente hoje perguntou quem não achava o meu endereço, tá tudo na descrição do vídeo. Só que aquela inscrição que tem o meu endereço, você vai completinho em nosso telefone pra entrar em contato com a gente, ok? Então, vamos agora ver a máquina aqui. Tá aí, como falou, e técnico também, entra no grupo exclusivo no Telegram, vale a pena, tá? Só pra mim um baixo definitivo, que você vai, a gente bota no Telegram, você vai gostar, não vai se arrepender, ok? Então, é isso aí, vamos tentar mostrar a máquina pra vocês, e ver se vai dar jeito, né? Eu espero que sim, né? Vamos lá. Bem, gente, tá aqui a máquina, né? Dezinha pra primeira geração, máquina nova, tá? A Core 3 aqui, ó, dezinha pra primeira geração, ok? Fonte, fonte tá ligada aqui, ó, você pode ver aqui, ó, o LED ligado, né? Não é para poucos, é não, né, gente? Aqui, ó, fonte ligada. Picar o botão de ligar aqui, ó. Não faz nada na máquina, tá? Não faz nada, tá? Não faz nada. O LED azul não acende, tá? Pessoal de novo. Nada, né? Morta a máquina, tá? Vamos abrir a máquina agora, e ver se a gente consegue reparar esse notebook. Deixa eu fazer minhas medições aqui, a câmera agora tá por cima. Minha gente tá alternando, às vezes eu boto aqui por cima, a câmera, às vezes eu pego na mão, tá? Então vamos medir o básico aqui, e vamos lá. Vamos ver aqui pra vocês, ó, aqui, ó, ó, aqui tem 9V, de cara, 9V. É, dá pra ver aí, 10V, show. E esse aqui é o mochete de entrada, tá? Aqui vem o DC Jack, aqui, vai pra esse mochete aqui, tá? Então eu tenho que passar pra cá a tensão, ó. É que não passa já a tensão, ok? Porque só não está passando. O gate aqui, ó, o gate, aqui do primeiro mochete, também tem a tensão muito baixa. Não tem nada, praticamente, né? O gate do mochete. O gate, é, isso aí, tem nada. Tá vendo? E aqui, com se, é, aqui também não vai ter nada, né? Ele tem que ter o slide volt aqui, ó. E esse segundo o mosfete aqui, no Drain. Também não tem, né, dele. Também não tem, tá? Porque no sol, você vai ter um Drain, né? Beleza. Então, temos o, ou, então, provavelmente o circuito aqui está em proteção, tá? Ele não tem curto, está em proteção. Senão, a operagem daria, é, a operagem, a fonte estaria desligando, a fonte estaria desligando, e o mundo da Steam Effect estaria queimado. Então, a proteção está atuando corretamente nessa máquina aqui, tá? Ou se o descharge está, não está alimentado, né? Ou, a proteção está toda corretamente, tá? Então, vamos agora fazer o seguinte, eu vou ver a resistência, na saída do B+, aqui, desse transistor aqui, nesse segundo, que, como eu falei, a tensão vai de, vem do dreno para o source, aqui nesse primeiro mosfete, do source para o dreno, né? No segundo, né? É um caminho, né? Medir aqui, ó, aqui, ó, aquela medida resistência, está dando zero, ó. Então, temos um curto da linha do B+, isso é bom, tá? Isso aí, é bom, bom, é, até era que eu não seria bom, né? Se não for um curto da linha do B+, seria bom, correto? Vamos medir aqui, essas três aqui, ó, por enquanto. Não é assim, mas não está o defeito, tá? Porque eu fiz uma pré-análise antes de mostrar para vocês, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas aqui, ó. Essa bobina aqui não tem curto, essa aqui, ó, aqui é 3V e 1,8V, tá? Que eu estou aproximado com a delta placa, e aqui é 5V, tá? Eu vou mexer na parte dessa há pouco tempo, eu sei onde está as extensões do circuito. Esse aqui, esse aqui é do, esse aqui é do charge, tá? Essa aqui é da memória, tá? Então, aqui é da memória não tem curto, sem, está normal, está por memória. Aqui, ó, a bobina aqui, ó, normal, 380V, normal, tá? Aqui é muito raro ter, tá? Mas não deve ter também não, não tem. Muito raro ter curto no circuito de charge, tá? Não tem. 1,8V, que é essa bobina aqui, ó. Não tem curto nenhum, 300V, resistência está ótima. 3V. Show de bola, né? Então, se eu pegar essa parte, que é essa parte aqui que eu precisava mostrar para vocês, tá? Eu nem tirei de explodou aqui, porque o problema não está aqui, tá? Aqui, ó, esse camarada aqui, ó, esse aqui é um capacitor. Tá? Ele está meio preto, vou pegar com a mão, vou mostrar para vocês daqui a pouco com a mão, tá? Ele está meio preto. Dessa primeira geração, não tem um curto em capacitor já, né? Olha, olha, olha que legal, né? Aqui, ó, vou dar aqui, ó, um lado zero, ó, resistência, zero. E o outro lado, zero também. Indica no curto do mesmo, mas o capacitor não pode dar, é, 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 nega, é, zero de resistência dos dois lados, tá? Não existe isso, né? Terra, aqui, positivo, ó, tudo, carinha, dando curto, tá? Esse cara aqui que está ruim, ó, a princípio, ele está mexendo o escado, esse cara aqui, ó, tá? Então, provavelmente, é só esse capacitorzinho aqui, para fazer essa máquina voltar a funcionar, tá bom? Vou tirar agora, vou tirar com, vou tirar agora a câmera aqui, né, tirar para pegar o meu celular, mostrar na mão para vocês, onde está o problema. Se você der o zoom aqui, ó, não vai pegar direito, ó, não vai pegar, ó, não dá para ver direito, né? Seria esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui, ó, aqui, ó, esse camarada aqui, ó, não vai pegar direito, também, ó, no capacitorzinho aqui, ó, seria que dar zoom, né? Mas eu vou mostrar, vou mostrar para, é, na mão mesmo, pegar na mão o celular e mostrar para vocês, né? Mas, primeiro, deu para medir, deu para ver a área toda que eu medi, né, sem tremer a câmera, né, a única vantagem é essa de ter esse tripé aqui, esse suporte, né? Então, deixa eu pegar com a mão agora aqui o celular e mostrar para vocês. Lá na mão, né, vai ficar mais fácil, consigo ter mobilidade com a mão, né? Aqui, ó, tá bem, tá bem queimado, né, tá bem estourado, né, o capacitor aqui, ó. Claramente, dá para ver que é ele que está ruim, né? Eu vou tirar essa placa do lugar, porque está perto de bateria, tá? É, quero mais mobilidade, desmontar essa placa toda, pegar na bancada, vou tirar ele, já me diz de novo, e depois vou, é, botar um, nesse capacitor e vamos ligar a máquina, provavelmente essa máquina vai funcionar. Então, gente, vou mostrar para vocês que o curto sumiu, tá? Já tirei aqui, ó, já está sem, ó, dá para ver claramente, já está sem ele, tá? Aqui, ó, medir a resistência, ó, infinita, está vendo? Vai encaixar aqui, ó, o LED já acendeu, ó, está vendo? O LED já acendeu, significa que a placa está alimentada já, né? Está aqui para vocês verem, ó, então o EVOLT agora vai ter aqui, óbvio, né? Vou medir um gate aqui, ó, o gate está aqui, ó, o gate, ó. Aqui, se você medir um gate, não, o gate aqui, foi mal, eu errei o gate, né? Eu estou viajando, o gate é aqui, ó, 24V, está certo, está vendo aqui? Ou seja, praticamente funcionando. Botão do capacitor aqui, tá? Vou montar ela e vamos ver se vai dar vídeo. Eu acho que vai dar, né? Não tem por que não dar vídeo, né? Gente, bom, tá? Peguei o tecladinho aqui, ó, ó, ó. Fez? Funcionou a placa, né? A placa está em perfeito estado, né? Acredito que o resto esteja bom também, porque a máquina é muito nova, né? Então, é isso aí. Gente, está aqui a máquina, tá? Já apertei o botão de ligar, para ver que já está aceso, né? Está rodando aqui, né? O capacitor já foi botado também no lugar, o outro capacitor, beleza. E está aqui, ó, a máquina funcionando, ó. A gente pode ver claramente que já está funcionando, ok? Então, praticamente reparado o equipamento. Deixa eu acabar de fechar e finalizar o vídeo para vocês. Gente, está aí, ó, a máquina funcionando, tá? Aqui, ó, está com senha, não vou apertar, porque vai precisar a falta do cliente, tá? Mas a máquina está perfeita, era só aquilo mesmo. E é isso. Mas é uma máquina reparada com sucesso. Porque... E é isso.